Música O Grupo Carvalho foi reestruturado e em junho de 2019 surgiu o Grupo Vanguarda. Apesar de jovem, em pouco tempo tornou-se a maior rede de supermercado varejista do Piauí e uma das maiores do Nordeste. Sob o comando da empresária Van Fernandes, 2.500 colaboradores diretos atuam em 24 unidades da rede de supermercados, sendo 17 delas em Teresina e no interior do Piauí, além do Maranhão. Cumprindo sua responsabilidade social, o Grupo Vanguarda realiza vários projetos, como Troco Solidário, parceria com Mesa Brasil, Jovem Aprendiz, inclusão social de pessoas com deficiências físicas, campanhas internas com colaboradores e doações de mais de 2.000 cestas básicas, através do Carvalho Super e Mercadão. Entre as missões do grupo também estão o apoio à arte e à cultura. Como na pandemia a classe artística dos músicos tem sofrido muito com os impactos, a empresária Van Fernandes criou a campanha O Show Tem Que Continuar. O objetivo é ajudar os músicos com vale-compras no valor de R$ 500 cada. Estou muito satisfeito com essa iniciativa, em especial da nossa presidente Van Fernandes, em apoio aos músicos, que estão, como muitos, mas eles, em especial, sofrendo bastante com essas questões da pandemia. Bares, restaurantes, teatros, tudo fechados, não conseguem fazer apresentações. E a gente vem aí estendendo a mão, como já fizemos com outros, mas agora, em especial com os músicos, estendendo a mão e nos colocando à disposição para convocar as pessoas que são nossos consumidores, nossos fornecedores e o público, de uma maneira geral, para contribuir nessa grande causa, que é em apoio aos músicos que vêm sofrendo bastante aí com essa pandemia. As marcas Carvalho Super e Mercadão doaram R$ 30 mil, que foram distribuídos para os primeiros 60 músicos inscritos no site oficial do Grupo Vanguarda. Estou passando para agradecer o Grupo Vanguarda, o Grupo também Carvalho Mercadão, por esse auxílio aqui no valor de R$ 500, tá bom? Eu já recebi o meu e agradeço imensamente por esse apoio a nós, artistas da nossa Terezinha. Obrigada. Estou aqui para fazer meus agradecimentos especiais ao Grupo Vanguarda, que foi o idealizador do projeto O Show Tem Que Continuar, que beneficiou vários músicos, tanto do Maranhão quanto do Piauí. E fiquem com a certeza que isso tudo está prestes a acabar e o show tem que continuar. O projeto continuou com uma live transmitida ao vivo pelo YouTube no canal Carvalho Super Oficial. Participaram os músicos Soraya Castelo Branco, Full Reggae, Gonzaga Lu, Lázaro do Piauí, Ostiga Júnior, Léo do Chen Yen Yen e Zé Quaresma do Vale do Até. As doações recebidas foram encaminhadas para o Conselho Estadual de Cultura e o Palácio da Música de Teresina, que vão fazer essa distribuição com os músicos do Piauí e Maranhão. Queremos aproveitar a oportunidade para agradecer esse gesto solidário do Grupo Vanguarda, Carvalho Super, que destinou aos artistas de Teresina, via o Conselho Estadual de Cultura, 200 cestas. Pode-se dizer, não vai salvar a Pátria, não. Mas é um gesto extremamente generoso, de valor, simbólico, que outros empresários do Piauí tomam esse gesto como exemplo. Hoje nós vinhamos agradecer por todas essas cestas doadas pelo Carvalho Super e Mercadão dos grupos Vanguarda. Para nós é uma honra e uma satisfação muito grande poder fechar essa parceria com eles. Hoje nós vamos poder ajudar muitos artistas da cidade de Teresina, que nesse momento de pandemia estão passando por dificuldade. A empresária Van Fernandes se diz feliz em poder ajudar a classe artística. É uma forma de manter a cultura, a arte do nosso estado e das unidades onde nós temos lojas. Então a gente fez um grande projeto, que é o show tem que continuar. Então nós lançamos esse projeto, ele foi muito bem aceito pela sociedade, foi abraçado pelos músicos, pelas pessoas de referência com a arte, com a cultura. Tanto eu como todos os integrantes do grupo Vanguarda se sentem muito satisfeitos, felizes, porque é uma forma da gente poder retribuir, retribuir para a sociedade aquilo que a gente tem, que a gente tem como temos a preferência da sociedade, então é uma forma da gente retribuir. E outro dia eu até li uma frase bem interessante, fiquei com essa frase na minha cabeça, que a matemática da vida, ela não é só a soma. Você precisa somar, dividir, multiplicar, porque se for só a soma, o resultado é zero. Obrigado. 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 Obrigado.